Eu tenho aqui o Bispo Docti Kitali e ele está perguntando por que nós estamos deixando, determinando que o governo determine esta data de arrependimento, por que nós mesmos não tomamos a iniciativa e organizamos uma data de arrependimento, chamamos o povo, porque talvez o governo, por não entender, demore muito para agir. Obrigada, Bispo Odoque. O que o senhor trouxe é muito oportuno. Eu submeti uma proposta para o gabinete do presidente sobre um dia nacional de oração, jejum e arrependimento. E eu sei que eles têm uma agenda, uma agenda já preenchida. Então, eles têm que ver se podem encaixar essa data. Mas o que o senhor disse é tão importante. Nós estamos nos movendo agora até o tempo. Quando todos nós, servos do senhor, podemos nos unir, escolher uma data e então convidar a liderança da nação. Porque a palavra-chave é arrependimento do tipo de Nínive. Então, nós precisamos que o chefe de Estado, o cabeça da nação, que ele esteja envolvido em nos levar de volta para o senhor. Eu também liguei para o presidente anterior para que ele se una a nós, para que todos possamos unir os nossos líderes de cidade, de Estado, como em Nínive. Todos se unirem para que possamos voltar para o senhor e clamar a ele até que a presença dele volte para restaurar e curar a nossa terra. Então, o que o bispo Dóque está dizendo é muito crítico. Se todos nós pudermos nos unir e determinar uma data, lembre-se o governo. Eu descobri, quando eu preguei na igreja episcopal de Nairobi, eu descobri que, na verdade, o governo escreveu duas cartas para a igreja dizendo, por favor, ore, e a igreja não orou. Então, se nós pudermos nos levantar como liderança da igreja, sem lutarmos uns contra os outros. Sabe, tem uma síndrome muito dolorosa dentro da igreja, onde nós lutamos uns contra os outros. Se esse ou aquele estão liderando isso, eu sou de outra denominação, não participo. Vamos nos negar a nós mesmos, como Jesus negou sua glória e desceu até nós. Ele negou-se a si mesmo e vamos escolher um dia. E vamos decidir que todos nós vamos voltar para o senhor com os nossos filhos. Como Samuel disse no livro de 1 Samuel 7, se você decidir voltar para o senhor, certifique-se de que você vai voltar de todo o teu coração e que você vai se livrar dos seus ídolos de dinheiro, orgulho, ira. Jesus está voltando, eu já vi a segunda vinda. E vai acontecer da forma como ele me mostrou. E João Batista já falou comigo. Vai acontecer. Agora, algo também que é muito importante. Eu acho que antes do dia nacional de arrependimento, eu não acho que Deus se recusará a ouvir nossas orações se nós começarmos a orar em nossas igrejas e começar agora mesmo. Se o senhor te tocou agora, então, se ajoelha e ore e Deus ouvirá. Ou o senhor disse, não, você não pode se arrepender por si mesmo. Nós precisamos, talvez, ter o presidente. Então, o senhor nos ouvirá? Obrigado. Bom, desde que o senhor me deu esta mensagem pelo senhor, eu tenho ido à cidade de Kisumo, na Kuru, ontem. E todas estas cidades, eu fui lá e eu fui a muitas igrejas, conduzindo-os ao arrependimento. Eu quero que vocês entendam, milhões de ouvintes que estão sintonizados agora. Agora mesmo, enquanto nós esperamos pelo dia nacional de arrependimento, porque que seja nacional é uma ordem que Deus deu. Mas agora mesmo, milhões de vocês com as suas famílias podem se ajoelhar e clamar a Deus, dizer, senhor, nós pecamos contra ti e contra o céu. Senhor, nós temos permitido maçonaria nesse país, nós temos permitido a adoração satânica, pecado sexual no altar da igreja, o estupro varrendo a igreja, o púlpito, a congregação e lá fora também. Nós temos mentido, senhor. Comece a clamar ao senhor e ele vai receber o clamor. Lembre-se que a oração coletiva é poderosa. Nós cometemos pecado coletivamente, então precisamos de oração coletiva. milhares podem começar a se arrepender e começaram uma nova ontem do Espírito Santo, levando esta nação de volta ao arrependimento. Recebemos um telefonema do bispo Sandem e ele está perguntando, Deus deu um prazo limite para Nínive se arrepender, um prazo de 40 dias. Então, Deus também deu para o Quênia um prazo limite para se arrepender? E a segunda pergunta dele é, por que então nós estamos envolvendo os não cristãos neste arrependimento? É isso que ele pergunta, então, nesta noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu quero que vocês, ouvintes, entendam que o Senhor não me deu um prazo determinado. Eu quero conduzir-los no paralelo para que vocês possam entender em que tempo nós estamos. No ano de 2003, o Senhor me mostrou que um oceano no leste seria dividido. Ele se abriria com o terremoto em 2003. Foi em 2003. E eu escrevi como capítulo de um livro que eu estou escrevendo. Ele voltou em 24 de novembro de 2004 e disse, agora aquele terremoto vai atingir o Oceano Índico e eu quero que você alerte o mundo inteiro, especialmente a África e a Ásia. E eu vi muitos morrendo naquilo que foi conhecido como tsunami. Na verdade, no dia 24 de dezembro, ele disse, amanhã é Natal, agora você pode jejuar porque vai acontecer no dia seguinte, dia 26. Você pode ver a forma como ele operou. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, e então aconteceu. Ele não me deu um prazo determinado. Ele me mostrou três vezes, mas lembre-se de uma coisa. Quando eu acabei o arrependimento em Roma Bay, e eu estava a caminho de que sumo voltando para Nairobi, ele voltou e veio, você não pode mais usar o teu cabelo. Aqueles de vocês que viram minhas fotos na mídia e nas revistas, eu tinha uma barba e cabelo. E ele disse, agora eu quero que você se livre do seu cabelo e da sua barba, você não vai mais usar. Raspe completamente. Você começa a entender quão próximo nós estamos. Não me foi dado nem um dia, mas você começa a entender quão próximo nós estamos. O tempo está se esgotando. Quando eu estava indo para o arrependimento em Nacuro, ele veio naquela terça-feira e me mostrou um outro terremoto que vai chacoalhar este país. E nós temos que envolver os não cristãos, porque eles são todos quenianos. Nínive se arrependeu com todos. E quando eu preguei na rádio asiática em Nairobi, eu fiquei muito surpreso quando muitos hindus e muitos muçulmanos asiáticos estavam dizendo, por que você não diz para o presidente escolher para nós um dia? Até mesmo nós sabemos que há algo errado. Você não pode dirigir o seu carro hoje, porque você pode levar um tiro e morrer. Você não pode falar no celular. Há tanto assalto, derramamento de sangue, morte, assassinato, coisas estão acontecendo estúpidos. Nós sabemos do que você está falando. E eu fiquei chocado e fui desafiado também. Os não cristãos receberam a mensagem. Lembre-se a mensagem que o Senhor me deu para as religiões orientais, quando Ele me mostrou o tsunami. Então aquela nuvem densa do Pai se colocou entre o Pai e o eu, e Ele disse em voz audível, diga para as religiões orientais se arrependerem, então eu os restaurarei em Cristo Jesus. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. Aqueles são não cristãos que Ele está puxando para o cristianismo. Então o ponto de partida é este. Até mesmo os não cristãos. Jesus ama vocês. Jesus quer que toda a nação do Quênia se arrependam. Inclusive os não cristãos se arrependam em Cristo Jesus. Legenda por Sônia Ruberti